Meus amores que participaram do começo da final, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Foi um prazer dar aula pra vocês, viu? Agradecer, acredito que o dia de dormir é só pro que vocês não são sedentários, que gracinha, viu? Palmas pra vocês que participaram do começo da final, porque todo mundo sabe que não dormir é o dia internacional da preguiça no comandante. Parece que o corpo já acorda assim. Cansado, tá só atingindo, tá? Ó, se você gostou da aula, vocês podem elogiar pro Heron depois, tá? Se você não gostou, pode passar direto pro Heron, viu? Não precisa, tô brincando. Se tiver alguma crítica construída, mas se você gostou... Hã? Ó, vai ficar melhor se você pular pra água, ó. Tá bom, eu! 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 Eu, 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 eu... Eu, 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 eu Mas bebe uma aguinha prática Último passo, seu avicinho Vou ajudar vocês agora Vocês vão virar contra a correnteza Vamos subir a... Corre, corre! Corre! Falei, valei E I decided to fail I decided to fail I decided to fail No one else can see No one else can see All I close We see I'm loud My uni I'm loud My universe My universe will never be Wooo! I'm all alone And I'm so Wooo! And I'm 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 Música 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 Sacote o vizinho Viva 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 Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda